A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Esporte Clube Internacional e do espólio do jogador Maicon Librelato. O processo trata da cobrança de seguro de vida em nome do atleta morto em acidente de trânsito em 2002. Quem tem mais informações é a repórter Judite Aragão, que está ao vivo no STJ e é pra lá que voltamos agora. Boa noite, Judite. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Um dia depois do acidente, o clube pagou as quatro prestações em atraso e solicitou a indenização, mas a seguradora já tinha cancelado a apólice. O Inter alegou que a seguradora não enviou as notificações para o cancelamento, mas a empresa conseguiu comprovar que enviou a correspondência. O pedido de pagamento foi negado em primeira e segunda instâncias. O Inter recorreu ao STJ. O ministro relator, Sidney Benetti, reconheceu que mesmo sendo abusivo o cancelamento automático da apólice por falta de pagamento, a seguradora cumpriu com o seu dever em notificar o contratante das consequências da inadimplência e negou o provimento ao time. É com você, William. Judite, obrigado. Obrigado. Obrigado.